Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Masternas Pedro Ribeiro Carvalho Não se preocupem, eles estão vivos, estão empolgados para começar a desfilar, legal? Pessoal, boa tarde! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Catwalk Brasil Inteligência Artificial artificial. Gostaram do cenário, sim ou não? Está bonito? Tudo isso foi feito para as pessoas mais importantes desse evento, que são vocês e os seus filhos. Uma salva de palmas para vocês, por favor. Sem vocês não teria cenário, sem vocês não teria desfile, sem vocês não teria evento. Então, muito obrigado pela presença de todos. Muito o seguinte, hoje nós teremos três desfiles, tá bem? Teremos uma performance e uma celebridade, ó, que está bombando nas redes sociais. Ela que está no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube, já participou de vários programas de televisão, como na Rede Brasil, na Band, também na Rede Família. Uma grande salva de palmas para a Bia Lago! Olá, tudo bem, gente? Tudo bem? E aí, Bia, qual é? Tudo bem, como é que cê tá? Gente, o pessoal tá empolgado lá dentro, hein? É. Tá empolgado. E hoje, o que é que você trouxe pra gente? Hoje eu trouxe a música Fácil do Jota Quest e Flor e o Beija Flor. Então, acho que todo mundo aqui conhece, dá pra todo mundo cantar bem alto. Tô vendo que tem gente ali. Cê vai começar por qual? Por Fácil do Jota Quest. Alguém sabe aí, gente? Fácil, extremamente fácil. É o quê? Até eu sei, até eu sei. É, beleza. Então, ó, pessoal, fica de pé agora, aproveita pra ficar de pé. Estica as perninhas. Aqui também, hein? Vamos lá. Quem sabe cantar, canta. Quem não sabe, dança. Papais aqui, ó, mexe o quadril. Sabe mexer o quadril? Vai aprender hoje, então, tá? Vai aprender hoje. Fica de pé aqui. Então, Bia, o palco é seu, tá bem? Muito obrigada. Eu queria pedir que vocês virem com palmas comigo. Pode ser? Ó, peraí, só um minutinho. Faz alto. É isso aí. É isso aí, isso aí. Solta o som, DJ Magrão. Solta o som. Vai, só aqui, vai. Quero ver. Só a palma daqui, bem alto. Daqui. E o pessoal lá no fundo, ninguém tá batendo o palma, hein? Vai. Tudo é tão bom E azul E calmo como sempre Os olhos Fiscaram de repente Um sonho Tchau As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam um segundo Não tem fim Quem souber cantar, começa agora, hein? Vai! Tchau, tchau Um dia feliz Um dia feliz Um dia feliz Muito claro Vai! Falar é complicado Quero uma canção Todo mundo, vai! Fácil Extremamente fácil Vai! Fácil E eu e todo mundo canta junto Vou ensinar, ó Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Tudo se torna claro E o quê? Pateticamente pálido Pateticamente pálido As bocas não se deixam E o segundo Não tem fim Vem! Um dia feliz Fácil Falar é complicado Falar é complicado Quero uma canção São vocês! Extremamente fácil Vai! Pra você E eu e todo mundo canta junto Vai! Fácil Extremamente fácil Fácil pra você e eu e todo mundo. Bem alto, vai! Fácil, extremamente fácil, vai! Aqui tá bem mais bonito, vai! Bem alto! E eu e todo mundo. Isso aí, vai, vai! Vamos lá, vai! Pra você, pros seus filhos escutarem! Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo. O quê? Aê! Que lindos! Olha, não, eu gostei de você, você cantou tudo. Maravilhosa! Cantou tudo, foi? O pessoal tava cantando lá dentro também, hein? Tavam lá, que bom! Mas essa música é muito legal, hein? Gostaram, gente? Essa música é demais! Bia, qual a outra música? Fala pra gente. Temos Flor e o Beija-Flor, que acho que a pessoa conhece mais ainda. Conhece mais ainda, será? Eu acho. Eu acho também, viu? Solta o som, DJ! Magrão! Então, vamos lá! Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vocês conhecem essa velha história? Quem conhecer, canta comigo, hein? Vem cá! Essa é uma velha história de uma flor e um beijo. Fazem ruim que ela era a flor mais linda do jardim e a única que subiu. Bem alto, vai! Merece conhecer o amor e todos... Com a mãozinha lá em cima, todo mundo! Ai, que saudades de um... Ai, que lindo! Vamos lá, vai! Bem alto! Pra longe demais... Pra longe de nós! Pra longe demais... Saudades de um beija-flor... Lembranças de um antigo amor... E o quê? O dia amanheceu tão lindo... Vocês o quê? Que patéia maravilhosa! Palmas! Todo mundo continua, que essa patéia tá muito maravilhosa, gente! Vamos lá! Essa é uma velha história de uma flor e um beijo... Continua! Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor... E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor... São vocês! Que ela era a flor mais linda do jardim e a única... Agora bem alto pros filhos lá dentro escutarem, hein? Todo mundo, vai! Puxando o coral bem lindo e todo o seu calor... Vocês! Ai, que saudades! Mais alto, vai! Todo mundo! Que me beijou depois do... Vai! Saudades de um beija-flor... Vai! Bem alto! O dia amanheceu tão lindo... Eu! Eu dormi, acordo sorrindo... Agora pra finalizar, vai! O dia amanheceu bem alto... Eu dormi, acordo... Que lindo! Não, gente! Que batéia maravilhosa é essa! Esse coral foi incrível! Uou! O pessoal gostaram! Podem sentar, fiquem à vontade... Bia, vem cá! Vamos lá! Passa seu Instagram pra galera... Passa as redes sociais... Spotify, o Deezer, o YouTube... Passa tudo, vai! Ó, gente! Pra quem quiser me conhecer lá no Instagram... Bialago Oficial... Pra quem gravou alguma coisa e quiser marcar... Também tem... Eu tenho música no Spotify, no Deezer, como você disse... Então, em todos os lugares do YouTube... É Bialago Oficial... Pra quem quiser ver mais um pouquinho do meu trabalho... Eu espero que com essa música maravilhosa, contagiante... A gente possa começar esse desfile... Na melhor forma possível... Ó, deixa uma dica pros papais e pras mamães, vai! Você que é artista... Porque hoje... É a primeira vez na vida... Desses jovens... Em uma passarela, em um palco... Em público... Tá bem? Então, Bia... Dá uma dica do que seria imprescindível... Pra eles apoiarem a carreira dos filhos... Bom, primeiramente, gente... Vamos falar a verdade... É... A pessoa que tá aqui em cima do palco... Depende da plateia... Realmente a... A música... Tudo ficou muito mais bonito... Quando vocês começaram a cantar... Então, acho que essa é a primeira dica... Quando os filhos aparecerem... Grita... Bate palma... Tira foto... Faz vídeo... Posta... Porque a gente fica muito feliz... Pra nós aqui que estamos no palco... A gente precisa de vocês... E vocês, papais e mamães... Que já estão aqui... Familiares... Já estão apoiando o sonho dos filhos de vocês... Então, acredito que lá dentro, gente... Eu conversei com um pouquinho de cada um... Eles estão super ansiosos... Super animados... Eles estão, assim... Com uma ansiedade maravilhosa diante do palco... E eu acho que quando eles virem aqui no palco... Eles vão olhar pra cara de vocês... Porque eles vão querer aquele conforto... Que só o papai e a mamãe traz, né? A minha mãe tá ali gravando... Pra quem quiser olhar... Então, acho que é isso, gente... Acho que é... Essa emoção... As palmas... O sorriso de vocês... Porque tudo isso alimenta o artista... Uma salva de palmas, pessoal! Muito obrigada! Bia, muito obrigado pela presença... Obrigado pelo talento... Ai, obrigada a vocês... Catwalk é maravilhoso... Eu amo esse evento... Espero ver você aqui no próximo Catwalk, tá bem? Com certeza, gente... Obrigada, viu, Paté? Uma salva pra vocês! Um beijo! Um beijo! Obrigada, gente! Tchau, tchau! Pessoal, agora eu quero saber de vocês... Quem quer desfile aí? Eu não tô conseguindo escutar... Tá difícil... Aqui quem quer desfile? Eu! Vamos fazer um acordo, tá bem? Vocês vão imaginar que... Cada uma dessas crianças... É o seu próprio filho... Você consegue, mamãe? Sim ou não? Sim! Você consegue, papai? Imagina aqui... Qualquer um deles é o seu filho? Sim! Vamos lá, então... Quando o seu filho... Quer que você... Não, dinheiro não, pai! Tá fazendo assim... Já, já, tá bom? Já, já! Já, já! Vou te explicar... Quando o seu filho entra na passarela a primeira vez... Como é que a gente reage? É isso aí! Eu vou entrar na passarela... Vocês fingem que eu sou seu filho... Se tiver ruim, a gente não começa, tá bom? Vamos lá! Solta o som, DJ! Magrão! 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 Solta o som, DJ! Magrão! Agra! Agra! Pessoal aqui à frente! Uou, o pai foi muito fraco, foi muito fraco Era você que tava pedindo dinheiro, é isso? Você fez assim? Eu vi, viu? Ó, o papai tava pedindo dinheiro aqui pra gritar Então, vocês imaginam que cada palma é um pique de 100 reais Pode ser? Então vamos começar, vamos lá E agora com vocês, neste palco do Catwalk Brasil Inteligência Artificial O desfile da marca C&A Vamos fazer barulho, galera! Tchau! Tchau! O desfile da marca C&A 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau. 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 Esses foram os bailarinos, Paulo Gemini, Glória, Melissa e Mafê na performance Inteligência Artificial. E agora, o momento mais aguardado, é isso aí. Com vocês, o nosso desfile Inteligência Artificial. Tchau. 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 Oh Oh Marina Professora Mariana Professora Mariana Professor Salgado Professor Salgado Uou Pessoal, gostaram? Sim Estava bonito? Sim Estava demais? Sim Muita criança bonita? Sim Estava em volta? Estava? Estava bonito ainda E se eu disser para você que acabou? Acabou Acabou gente Não, não acabou ainda? Vamos lá então Se vocês fizerem muito barulho Nós teremos mais uma entrada Com vocês todos os nossos modelos Vamos Estava Tchau, tchau. Tchau, tchau.